Pô cara, sinceramente, sem edição tá uma merda, me desculpe. Fechou então, hoje teremos muita edição, teremos muitas novidades e principalmente muitas skins em jogo. Eu dificilmente utilizo essa palavra aqui no canal, mas com todo respeito, hoje eu irei dizer, esse vídeo aqui, tá foda. Resumindo galera, depois do último vídeo que eu postei aqui no canal sobre essa novela do Sparkles e a possível nova Dragon Lore Top Mundial, ele me mandou mensagem na Steam, cara, meio que me intimidando. Começamos a trocar uma ideia e eu vim com uma proposta que vocês não irão nem imaginar. O Sparkles me chamou pro Discord. No momento do contrato da Dragon Lore Top Mundial, eu tenho muita coisa pra falar nesse vídeo. Então assistam o vídeo, só isso. Assistam o vídeo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachofon337. Rian aqui. Rapaziada, não pulem esse começo, eu tô falando sério. Porque o que eu tenho que falar é muito importante e tem skins aí em jogo. Eu acho que é meio óbvio pra geral, mas pra quem não tá ligado, o CS sim tem o mercado de skins mais forte do Brasil e talvez até o mais forte do mundo. Diferente de 90% dos jogos, o CS tem o mercado aberto. Vocês não encontram aí, por exemplo, sites de skins de League of Legends, de Valorant, de Fortnite, de GTA, de COD, Minecraft. Não, esse tipo de coisa só acontece com os jogos da Valve. E aí temos dois grandes nomes, o Dota e o CS. Só que no Brasil, mano, o CS é como se fosse um futebol. Todo mundo gosta, todo mundo ama e eu não tô dizendo que não há pessoas que gostem de Dota. Não é isso. Mas faremos uma analogia aqui rápida. O melhor jogador de CS do Brasil é o Fallen. E todo mundo sabe quem é o Fallen. Até sua mãe se pá sabe quem é o Fallen. O maior streamer de CS hoje do Brasil é o Gaulays. E, cara, todo mundo sabe quem é o Gaulays. Mas eu, que, embora não jogue Dota, esteja no meio dos games, cara, eu não sei quem é o melhor jogador de Dota do Brasil. Eu não sei quem é o maior streamer de Dota do Brasil. Agora, Gaulays e Fallen, todo mundo sabe. Hoje, se você cria conteúdo de CS no YouTube, as skins começam a chegar até você de maneira muito rápida. Canais pequenos, e quando eu digo pequenos, eu digo pequenos mesmo, já conseguem parcerias, já conseguem skins. E aí é a opção do cara, mano. Se ele vai juntar as skins ou se ele vai vender e vai fazer renda. E quando eu digo renda, eu não tô falando de renda extra. Eu tô falando de, mano, renda mesmo. CS hoje é a minha principal renda. Eu descobri isso em 2016 e foi por esse motivo que eu deixei de ser um youtuber de Minecraft. Porque, mano, ser youtuber sempre foi meu sonho. E eu dedicava horas e horas do meu dia gravando o Minecraft e eu, cara, não aguentava mais gastar todo aquele tempo e não ganhar um real. Eu entrei no CS e juro pra vocês, em menos de um mês eu já tava ganhando mais que um salário mínimo. E eu era pobre, tá? Eu não passava fome. Porém, as minhas condições não me davam luxo nenhum. Hoje, graças a Deus, graças ao meu esforço, graças ao meu trabalho, mas não dá pra negar, graças também ao CS, eu ganho mais que muitos jogadores de futebol por aí. E nesse tempo, todo mundo que colou comigo tá bem. Pessoas que vocês conhecem, pessoas que vocês não conhecem, pessoas que, mano, nunca apareceram, mas que possuem aí canais Dark, pessoas que trabalham no Backstage. Rapaziada, eu sei como o jogo funciona. E agora que o CSGO acabou e chegou o CS2, é como se a gente estivesse voltando lá em 2012, tendo a oportunidade de começar a criar conteúdo naquela época. Mano, amanhã às 14 horas, o carrinho do Vivendo do CS abre. Serão pouquíssimas vagas, vagas limitadas, porque eu quero pegar na mão de cada um, dar uma atenção, dar um suporte, colocar no caminho para dessas pessoas saírem novos. Polex, Felipeiras, cachorros, quem não quer aparecer, não tem problema, o canal Dark dá dinheiro, e dá muito dinheiro. Quem quer aprender a editar, quem quer aprender a fazer design gráfico, mano, lá vocês terão tudo. Detalhe, tá? Eu e o Polex temos uma agência, ou seja, no Vivendo do CS, além de tudo, você vai poder trabalhar com a gente. Eu tô com cinco facas aqui, e qual que é a brincadeira? As cinco primeiras pessoas amanhã que compraram o Vivendo do CS, cada uma vai ganhar uma faquinha dessa. O carrinho abre às 14 horas, são poucas vagas, quanto que vai ser? Quanto que vai ser? Vou falar agora. Eu queria colocar R$ 1.337,00, pra fazer a brincadeira do R$ 1.337,00. Só que aí ficaria muito inacessível. O valor do Vivendo do CS será de R$ 497,00. Detalhe, vocês poderão parcelar 12 vezes no boleto. Então quem não tem cartão de crédito, não tem problema, parcelar no boleto. E aí, com todo respeito, R$ 497,00 dividido por R$ 12,00, dá, cara, menos de R$ 42,00. Isso você gasta com alguma coisa no mês, alguma coisa que não vai agregar em nada na sua vida. Alguma coisa que talvez até só te prejudique. Você deixar essa oportunidade de mudar sua vida passar por R$ 41,00 por mês, cara... A real é o que eu não vou nem mais falar. Porque quem deixar passar, essa pessoa eu nem quero aqui, de verdade. Do meu lado, eu só quero quem tá disposto a fazer o possível e o impossível. Eu tomei a decisão de focar nessa parada, cara, quando dentro da minha casa ninguém tinha mais renda. Só minha irmã. E aí era minha irmã ganhando R$ 1.300,00. Com cinco pessoas em casa, fora minha namorada, né? Que, enfim, não morava com a gente, mas estava grávida. Ou seja, tinha criança chegando. Financeiramente, a situação tava uma merda. Mesmo assim, eu decidi focar na parada. E deu no que deu. Amanhã, às 14 horas, apenas pelo link que tá aqui na descrição. Apenas pelo link que tá no comentário fixado. E pelo link que eu mando pra vocês lá no grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp, eu vou divulgar um pouco antes. Ah, então se você realmente quer, se você realmente dos 24, quer, mano, fazer com que dinheiro não seja mais um problema pra você, entre aí no grupo do WhatsApp, porque ela vai mandar o link antes. Quem deixar passar vai se arrepender, galera. Se eu fosse cada um aí, mano, eu não deixaria isso passar nem ferrando. E, mano, no vídeo de ontem que eu já falei um pouco ali sobre o Vivendo do César, eu recebi alguns comentários que, assim, eu compreendo, mas eu me sinto na obrigação de mudar a cabeça desses caras. Então vejam aqui, ó. Queria, mas sei que esse dinheiro vai fazer falta pra mim. Mano, se dinheiro já tá fazendo falta pra você na hora de investir naquilo que se tornará o seu bem mais precioso, que é o conhecimento, e no Vivendo do César você terá conhecimento de muitas coisas, de muitas áreas e vários segmentos diferentes, esse dinheiro que você deixará de investir ainda vai doer em você por não ter investido. Você vai lembrar dessa época e falar, mano, por que eu não fiz isso, tá ligado? Por que eu não investi naquela... Você vai pensar nisso. E aquilo, você não precisa pagar a vista, tá? Você divide ali no boleto, cara, vai dar menos de 50 conto por mês. Você vai no McDonald's, você, mano, dependendo do que você come, você vai com mais uma pessoa, 50 conto não paga, tá ligado? Aqui um comentário um pouco mais lustro, mas depois no final ele se perde. O que o cachorro 137 quer fazer é tirar nós do rebanho. Padrão que todo mundo segue, faculdade, trabalho, CLT, etc. Quando isso acontece, temos duas certezas. Chegar no objetivo ou fracassar. Eu quero chegar no objetivo, porém muitas pessoas fracassam e voltam pra estaca zero. Cara, com tudo que você vai aprender aqui, você nunca mais volta pra estaca zero. Porque, ah, eu quero ser um youtuber. Primeiro que, vou falar uma coisa, isso que eu vou falar aqui é inegável. Youtuber que foca, que, mano, se garante na frequência, se garante na qualidade e no Vivendo do César você vai aprender tudo que é necessário pra você ter qualidade e ter frequência. Cara, não tem youtuber que dá errado. Todo youtuber que vocês dizem que fale é porque em algum momento eles, mano, pararam. Pararam por, cara, às vezes um ano, com um ano ali, mano, sem postar vídeo, postando quase que nunca. Esses são os youtubers que se dão mal. Os caras que estão ali, ó, no dia a dia, cara, todos estão até hoje aí em alta. E se em algum momento, por opção, você não quer mais ser youtuber, você não vai voltar pra estaca zero porque você sabe editar em alto nível. Você trabalha pra um monte de empresa, pra um monte de canal, mas você não fica sem trampo. Mas eu não quero ser youtuber e também não quero editar. Vamos supor que você é um pouquinho mais fresco. Ok, vamos mexer em Photoshop, vamos criar site, vamos criar arte pra empresa. Tudo no Vivendo do César você aprende. Por último aqui, ó. Ô, dog, deixa eu perguntar. Se não quiser focar na vida de criador de conteúdo, eu poderia luxar na vida como você está dizendo, apenas fazendo background, a parada, editando e tudo mais? Cara, o meu editor não tem canal no YouTube. Não canal que ele... Pelo menos ele não ganha um real com o canal dele. Ele vive de edição. Tá na Itália. Repito, ele é um exemplo de vários, tá ligado? Mano, tem editor que ficou rico não só editando, mas criando empresa. E aí o cara, pô, capta tanto cliente, o cara fica tão bom que ele precisa administrar outras pessoas e ele começa, né, a fazer essa administração. E aí ele capta o cliente, bota alguém pra editar. Cara, sim. Você não precisa aparecer aqui que nem eu. Mas é legal fazer vídeo. Não é fácil, mas é legal. Tem suas vantagens, não são financeiras. Há sete dias eu postei aqui no canal um vídeo falando sobre o contrato do Sparkles que estaria pronto. E lá eu contei pra vocês que esse contrato seria insano. Além da Dragon Lore Top 1 Mundial, né, da possível nova Dragon Lore Top 1 Mundial, ele também poderia pegar uma nova Gangner Top 1, a WP Medusa, a Kawhi Old Lotus. Só que eu tava errado. E eu não menti pra vocês. Tanto que naquele vídeo eu falei sobre o que o Sparkles falou em um vídeo que ele postou no canal dele alguns dias antes. Só que ele mudou totalmente de ideia. E como que eu sei disso? Porque ele me chamou na Steam e contou, tá ligado? Ele chegou até de maneira bem agressiva, tá ligado? Só que depois ali nos entendemos. Eu vou mostrar. Ah, cachorro, você vai mostrar essa conversa na Steam com ele? Você não acha isso um pouco errado? Não, porque, mano, não teve nada de mais. E vocês estão comigo nessa, mano. Vocês precisam saber. Bem, nesse último vídeo sobre toda essa novela, eu disse para vocês que o contrato do Sparkles teria duas M4A West Night, uma M4A 4 Poseidon de Float Top 1 Mundial que ele tinha acabado de craftar, cinco daquela P90 vermelha que serve pra preencher o contrato de troca, além de uma MP9 Wild Lily, né, de float muito bom, mas que ele ainda não tinha, e da Negev Mjolnir. Qual que é a brincadeira aqui? A Negev Mjolnir daria uma probabilidade de ele conseguir a WP Gangner, fazem parte da mesma coleção. Assim como a Wild Lily permitiria que ele conseguisse, talvez, a Wild Lotus, a Poseidon, a Medusa e as duas M4A West Night, uma probabilidade de 20% de uma nova Dragon Lore Top 1 Mundial melhor que a minha. O contrato ficaria mais ou menos assim, ó. Um 50% de chance ainda da SSG. Só que aí, mano, qual que é a treta e... Pô, minutos depois que eu postei esse vídeo, ele me mandou mensagem e, cara, quando eu vi essa mensagem eu falei, mano, agora... Errou. Ele mandou uma mensagem já com uma imagem, mostrando que ele teria 30% de chance de conseguir uma AWP Dragon Lore com um float Top 1 Mundial, 30% de chance de conseguir uma M4A4 Olho de Horus. É, a M4A4 da coleção da Anubis. Provavelmente também Top 1 Mundial. Cara, a SSG, que na minha simulação ele teria 50% de chance, aqui ele reduziu pra 20, mano. AWP Medusa, 10% e Alphade, mais 10%. Junto dessa imagem, ele me disse o seguinte. A partir do momento que você comprou a M4A1S Top 1, você me forçou a recriar o meu contrato e consegui fazer de uma forma que agora tenho 30% de chance. A melhor probabilidade que já tive. Ele completou ainda dizendo, ó, tirando o saco com a minha cara. Então, de certa forma, obrigado. Mano, ele me tirou pra bosta, tá ligado? Eu comprei a M4A1S. Pra, mano, tentar evitar ali que ele tivesse uma alta probabilidade de gerar uma nova DRAGONDOR Top 1 Mundial. E ele voltou com uma probabilidade maior ainda, cara. De 30%. Esse contrato aqui pra mim, eu não sei porquê. Eu sinto no meu coração que é certeza que vai dar bom. É certeza absoluta. Eu não tô aqui pra ficar pagando de posturado. Eu não tô aqui pra ficar tentando parecer o Macho Man. Cara, eu li essa mensagem e eu fiquei sem graça, cara. Pô, de verdade, ela me tocou, tá ligado? E aí eu respondi. Isso é insano. Foi muito bom ser o líder enquanto durou. Você venceu. Parabéns. Sem sombra de dúvidas, você merece. E é verdade, tá? Eu já falo isso há uns dias. Ele merece, né? Eu tô torcendo pra dar bom. Não estava. Mas ele merece, cara. Não tem como negar. E aí ele voltou firmezinha, respondendo aqui, ó. Ha, 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 ha. Não. Probabilidades diz que continuará sendo líder. Pra sempre. Não acho que deve se preocupar. Aí eu disse. Eu sinto que você vai conseguir. Talvez seja só ansiedade mesmo. Mas eu sinto que conseguirá. E eu realmente sinto isso. Senti e continuo sentindo. Completei. Estou torcendo por você? Não. De qualquer forma, é indiscutível que você merece. E é isso, tá? O que eu falo pelas costas, eu vou falar na cara do cara. Não tô torcendo pra ele. Não tava. Mas ele merece. Ele entendeu, óbvio. Ha, 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 ha. Seria estranho se você estivesse torcendo por mim. Na sequência, ele perguntou quanto que a Dragon Lord Top 1 custou para mim. E eu falei, ó. 40 mil dólares. Ele disse que não foi barato. Porém, pra fazer esse contratinho aqui, por coincidência ou não, ele gastou os mesmos 40 mil dólares. Ele fala aqui, ó. Ele pagou 8 mil em uma M4 One S Night. 10 mil e 500 em outra. 6 mil de uma terceira. Que terceira é essa? Cara, ninguém falou dessa terceira M4 One S Night dele, né? No último vídeo, ele ainda não estava com ela. Vocês sabiam daquela que ele já tinha, com 4 zeros depois do ponto, seguido de um 2? No último vídeo, eu falei sobre a segunda melhor do mundo, que foi craftada, cara, pouco tempo depois da minha por um chinês. Só que ele apareceu do nada com uma terceira, que o float nem é tão extraordinário. 0.00003. Ou seja, ele conseguiu uma terceira. E eu comprando a Top 1, pra que ele não tivesse nem 20% de chance, enfim. Eu falei pra ele, isso não seria uma coincidência. Ele riu. E aí, cara, eu fiz uma proposta ousada. Pra que eu falo dessa proposta? Mano, isso foi loucura. Mas, basicamente, rapaziada, o que eu disse pra ele foi. Se ele conseguisse criar uma nova AWP Dragon Lore Top 1 Mundial, com float melhor do que a minha. Lembrando, a minha é 0.00001337. Aí depois tem 4.2069, ou 4.20.069, enfim. O que eu disse pra ele foi. Se você conseguir configurar uma nova AWP Dragon Lore com 337 no float, porém, o float melhor que a minha, ou seja, teria de ser 0.00001337. Aí depois só não pode ter um 4, tem que ser um número abaixo de 4, tem que ser tipo 3. Porque a minha é um 337, 4.20. Aí ele teria que ser um 337, aí depois um 3, um 2, um ou um 0. Eu disse que se ele conseguisse fazer isso, eu daria a minha M4A1S Top 1 Mundial pra ele aumentar a probabilidade de conseguir uma Dragon Lore com melhor float, ou seja, de 30% pra 40% de chance. Só que aí, essa Dragon Lore ele teria que me vender. Óbvio, ele já ia descontar o valor da M4A1S, só que ele ia vender pra mim. E aí eu continuaria tendo a Dragon Lore Top 1 Mundial, ainda um 337, e eu ainda falaria na mensagem, ó. Fuck 4, 20, 69. Porque o que me importava, e vocês irão entender o porquê importava, é ter uma Dragon Lore com um 337 no float. E sendo Top 1 Mundial por todo o significado da Dragon Lore pra mim e na minha vida. Eu confesso que eu mandei essa mensagem achando que seria impossível. Que ou ele não ia querer, e ele estaria confortável com 30% de chance, ou que ele não iria conseguir configurar ali um contrato que o float daria em um 337. Não falo mais nada sobre nesse vídeo aqui. No próximo vídeo, se não amanhã, depois de amanhã, é... Cara, será que eu envio pra ele agora? Não, não vou enviar não. Enfim, é isso, rapaziada. Tem muita conversa ainda com o Sparkles. Muita conversa. E eu tô ignorando ele, eu preciso dar uma resposta pra ele. Eu tô ignorando há mais de um dia. Mas é porque essa resposta, cara, eu não quero dar sozinho. Eu quero dar com vocês. Vocês me ajudarão a tomar uma decisão. Que decisão? No próximo e talvez último episódio dessa novela aí, em busca da Dragon Lore Top 1 Mundial, a gente conversa sobre... Ah, só um negócio muito legal, tá? O Sparkles me chamou pra ir discord com ele na hora de fazer o contrato. Olha que da hora. Maluquice. Enfim, rapaziada, é isso. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Só lembrando, rapaziada, aqui no canal Cachorro 337, todos os dias, dois vídeos novos. Então se inscrevam no canal. Deixa o like. O like é realmente muito importante. Se você já é inscrito, mas você dá like, você ajuda com que o YouTube divulgue esse vídeo. E aí eu ganho mais inscritos. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou! E aí eu 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 e aí